Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso dos pronomes. Let's get started! Os pronomes são palavras como he, him, his, she, her, I, me, etc. Os pronomes têm formas diferentes. Os pronomes sujeitos são I, you, he, she, it, we, you, they. Os pronomes sujeito substituem o sujeito da frase, portanto, são usados antes do verbo. Os pronomes objeto são me, you, him, her, it, us, you, them. Os pronomes objeto substituem o objeto da frase, portanto, são usados depois do verbo. Os adjetivos possessivos são my, your, his, her, it, our, your, and their. Os adjetivos possessivos substituem o dono do substantivo, portanto, são usados antes do substantivo. Os pronomes possessivos são mine, yours, his, her, its, ours, yours, and theirs. Os pronomes possessivos substituem duas palavras, o adjetivo possessivo e o substantivo. Agora repita as frases em inglês. Meu nome é Samuel, eu sou alemão. My name is Samuel, I am a German. Meus avós moram em Berlim, nós os visitamos frequentemente. My grandparents live in Berlin, we visit them often. Deixe-me ajudá-lo a carregar esses sacos. Posso ajudá-lo a carregar esses livros? Should I help you carry these books? Você pode me dizer onde eu posso encontrar um bom restaurante? Can you tell me where I can find a good restaurant? James deveria ficar na escola, ele tem treino de futebol. James should stay back after school. He has football practice. Essa caneta é minha, não é sua. This pen is mine, it's not yours. Esse é o meu quarto, este é o dela. This is my bedroom, that is hers. Podemos ir para a nossa casa ou podemos ir para a sua. We can go to our place or we can go to yours. Meu aniversário é no dia 18 de maio e o dela é no dia 21 de junho. My birthday is on the 18th of May and hers is on the 21st of June. Esta é a minha jaqueta e aquela é dele. This is my jacket and that is his. De quem é essa bolsa? Whose bag is this? And that's it for today. I hope you have enjoyed this video. Thank you so much for watching it. Agora faça uma frase aqui embaixo nos comentários, usando uma dessas estruturas que você aprendeu hoje. E melhore seu inglês. Se você gostou do vídeo de hoje, dê um like e se inscreva no canal Melhore Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Transmitimos também aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook. E procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.